Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu aqui com mais um vídeo hoje, mais uma explicação de Pokémon GO, de como evoluir o seu Eevee, galera. Tive muitos comentários aí no meu vídeo anterior, você que não assistiu. Na descrição desse vídeo tem o link, se você quiser assistir e ver como que funciona a evolução, as três evoluções do Eevee, é simples e fácil, é só trocar o nome. Pra isso você também tem que ter o Pokémon já em ponto de evolução, né? Então vamos fazer aqui passo a passo hoje, mostrar pra você que é fácil e que funciona, galera. Então vamos lá, vamos escolher o nosso Pokémon. Vamos aqui, escolher o Eevee. Como você pode ver, galera, pra ele evoluir ele precisava de 25 Candy, né? 25 bolinhas dessa daí. Então a gente já conseguiu, já chegou no valor exato que é preciso pra fazer a evolução. A gente vai fazer o que agora? A gente vai trocar o nome dele. Como a gente vai evoluir por um Pokémon elétrico, né? A gente vai trocar o nome Eevee e vamos escrever Spark, galera. Escrevendo Spark aí, você já tá preparado pra fazer a evolução do Eevee. Então vamos lá, vamos dar um OK aqui. Sim. E fazer a evolução. Olha como que é simples e fácil e que funciona, galera. Se liga. Se liga. Tá evoluindo. Nosso Eevee foi embora e veio agora um Spark, mano. Um elétrico, um Pokémon elétrico. Muito show. Viu, galera? Então funciona mesmo, tá? Você que teve dúvida aí no vídeo que não funciona, fiz esse vídeo pra mostrar que funciona realmente. Beleza? Então eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam também evoluir aí como eu consegui. Se tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like. Tamo junto e compartilha. Valeu, até o próximo vídeo de Pokémon GO. Fui!